O mercado de plantas especiais tem se tornado um bom negócio em Goiás. Algumas espécies mais raras chegam a custar inacreditáveis 400 mil reais. Inacreditável mesmo, né? E não é para qualquer um, claro. Quem gasta essa fortuna numa planta normalmente é colecionador. Eles são poucos, mas dão um lucro invejável aos viveiros. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. Além de lindas, valiosas. Orquídeas podem custar o equivalente a uma casa. Nós temos um exemplo aqui na cidade vizinha nossa de uma pessoa que vendeu uma única planta com valor de 400 mil reais. Ele trocou a planta em troca de uma casa, na casa inclusive na qual ele mora atualmente. Mas o que pode ser literalmente uma bela poupança é para um público segmentado, geralmente colecionadores, como o Henrique. Ele explica o que faz uma orquídea ser valiosa. Essas plantas melhoradas geneticamente, cujos filhos apresentam essas boas características, possuem preço com valor agregado mais alto. Este exemplar de um cruzamento genético pode chegar a 70 mil reais. Este outro, 60 mil reais. A raridade é que faz o preço. Esta ceva alquiriana, suave, aquinada, satisfaction, nome difícil, né? Quando apareceu no mercado das orquídeas para os colecionadores, foi vendida por 50 mil reais. Hoje custa 4 mil. Cultivar orquídeas caras é como ter animais de elite ou pedigree. São como qualquer tipo de criação. Cavalo, cachorro, passarinho, gado, né? As plantas especiais, elas têm nome, né? São registradas e os seus filhos possuem uma espécie de pedigree. Vem nomeada filha de fulano com deltrano. Para quem quer aprender a cultivar, a Associação dos Orquidófilos de Goiânia oferece cursos todos os meses. Mas há que o objetivo, além do comercial, principalmente terapêutico. Nós oferecemos todos os meses, pelo menos um curso, gratuitamente. Ele é feito aqui, há replantes, como diz o outro, ao vivo, para a pessoa aprender, a pessoa aprende realmente colocando a mão na máscara. Outro mercado que pode ser lucrativo é o dos bonsais. Mas atenção, não tem nada a ver com as plantas em miniatura vendidas no supermercado, por exemplo. É uma produção, digamos, artesanal e cheia de detalhes. Afinal, raízes, troncos, galhos de árvores normais ficam assim, com no máximo 80 centímetros. Você pode vender um bonsai hoje, um pré-bonsai de 30 reais e vender um bonsai, que é mais velho, que é acima de 7 anos, que não é um pré-bonsai mais, de até 300 mil reais. A questão é você achar o comprador para esse tipo de planta. Bonsai significa planta na bandeja. Só que é muito mais que isso. É considerado uma arte, porque o bonsaísta, ele acaba transformando a planta de acordo com a criatividade. Um exemplo é este pingo de ouro. Estes buracos aqui foram feitos com maçarico e também com máquina. O negócio de cultivar um bonsai pode ser lucrativo, mas tem que ter paciência. São pelo menos 7 anos para se ter um bonsai. Além disso, tem que ter espaço, um local adequado, porque ele não pode ficar só na sombra ou só no sol. Ou seja, exige um manejo bastante adequado. O Ronan, que é presidente da Associação Goiana de Bonsai, explica que já vendeu um dos seus exemplares para um colecionador por um valor atrativo. O bonsai mais caro que eu vendi até hoje foi 9 mil reais. E está vivo o bonsai até hoje. A pessoa sabe cuidar do bonsai. Um ligusto, espécie usada para a cerca viva, no formato de bonsai, custa 4 mil e 500 reais. Assim como o rosedá. A acerola, cerca de 5 mil. As frutíferas fazem muito sucesso. A gente fica doido para nascer a fruta no bonsai e quando nasce, não quer deixar ninguém pegar. Mas as flores também são um espetáculo. Veja o exemplo dessas primaveras. Para os que querem começar a arte japonesa, a Associação Goiana de Bonsai também oferece cursos. Uma outra forma de ganhar dinheiro inovando com plantas vem com as kokedamas. Kokedama, na tradução literal, significa bola de musgo. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós pegamos um vaso tradicional e o substituímos por uma bola de musgo. Os vasos orgânicos também são uma técnica japonesa de jardinagem. O valor dos kokedamas, eles variam conforme o tamanho do trabalho e o valor também da espécie escolhida. Então tem de todos os valores e percebe que de todos os gostos também. Eu estou aqui pensando na paciência para se criar bonsai, porque ele não gosta nem só da chuva, nem só da luz e nem da sombra. Você tem que ficar revezando ele. As minhas plantas lá de casa que ficam só na sombra, gostam de pouca água, eu não consigo. Eu não dou conta. Pensa esse que tem que fazer rodízio. Você sabe que os 400 mil reais até que eu tenho, eu não sei onde comprar essas plantas, entendeu? Eu não sei ondeшь! Eu não sei o que funciona. Eu não sei onde trabalhar. Eu não sei ondeاعuras aí agora. Tchau, tchau.